Oste, oste, babó, é da velha marém E da velha marém, babó, é da velha marém Kuna, kuna, kuna te kuna vla Ajde, babó, otvaraj kapje Vatovi došli, babó, budi katlila Kuna, 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 kuna Kuna, 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 kuna Kuna, kuna, kuna te kuna vla 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 Ajde, mama, izvedi čerku Najvlađu, babó, najlepšu Kuna, 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 kuna Kuna, 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 kuna Kuna, 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 kuna Música 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 Música